Meus amigos, eu trouxe um vídeo aqui no sábado falando sobre o UFC 290, card com o main event de Alexander Volkanovski, defendendo e unificando o cinturão com o Iaí Rodrigues, e o co-main event, Alexandre Pantoja vai disputar o cinturão com o mexicano Brandon Moreno. Inclusive, se você não viu, já sabe, vou estar deixando aqui no card, se você não viu, quiser saber, clica e dá uma conferida, mas o assunto do vídeo de hoje não é esse. Já adiantando o meu palpite prévio, eu falei que eu sou mais Volkanovski contra o Rodrigues e sou mais o brasileiro Pantoja contra o mexicano Brandon Moreno. E logo após esse vídeo, eu vi o anúncio que já está confirmado a revanche entre as meninas, a Alexa Grasso e a Valentina Shevchenko. A Alexa Grasso, que atualmente é a número um, round for round, feminino, essa revanche está marcada já para o dia 5 de agosto. Dito isso, eu cheguei à seguinte reflexão. Até quando os mexicanos, atualmente, no UFC, serão tão dominantes assim? Antes nunca tínhamos visto, né? Assim, já teve no boxe os caras dominando tudo, mas MMA, o UFC, que é o maior do mundo, nunca teve isso antes, os caras dominarem assim. Porém, repito, até quando isso vai durar? Porque Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, será que a Alexa Grasso vai conseguir repetir a performance, vai conseguir dominar a ex-campeã, uma das lutadoras mais dominantes do esporte? Eu diria que até entre o meio masculino, se botar todos os lutadores, cara, ela bate muito candango aí, a Valentina Shevchenko. Então, será que de fato a mexicana vai conseguir se manter no topo, na categoria peso mosca, batendo mais uma vez a Valentina? Ou então o peso mosca masculino, Alexandre Pantoja e Brandon Moreno? Será uma trilogia, já está 2-0 para o brasileiro? Será que ele vai conseguir derrubar essa barreira mental, assim como o Izzy fez contra o Alex Poitain? Será que realmente o Brandon Moreno é o melhor peso mosca do mundo e vai conseguir parar o brasileiro, Alexandre Pantoja? Que destaco aqui, rapaziada, o Pantoja, o moleque é muito caixa grossa, máximo respeito por esse cara. Ele, aparentemente, nas redes sociais é um cara bem discreto, não se expõe tanto, porém, assistindo algumas entrevistas, alguns podcasts, sentindo ali a humildade do cara, parece ser um cara muito disciplinado, com objetivo e assistindo as lutas dele, é um moleque muito bom tecnicamente. Enfim, né? Olho nesse moleque, Alexandre Pantoja. E para fechar, rapaziada, para mim, acho que é a missão mais difícil de todas. Segura esse pó de formiga aí, Rodrigues. Alexander Volkanovski. O que falar desse cara, rapaziada? Baixinha é virada no girai. Não estou dizendo que o Yair Rodrigues não pode vencê-lo. A gente viu o que ele fez lá contra o Zubi Coriano. Ele tira um nocaute ali nos 45 do segundo tempo. Um nocaute nada comum, né? Então a gente vê que o moleque tem habilidade, tem sim talento, é muito plástico, tem coração. Porém, rapaziada, quando a gente fala de Alexander Volkanovski, a gente está falando de outro nível, outra prateleira de lutador. Imaginem também, John Jones, Anderson Silva, GSP, Khabib. São caras diferenciados. Volkanovski é a mesma coisa, é um cara que está fora da curva, acima da média. Mas repito, o moleque tem sim armas, pode tirar um nocaute ali em cima. Só que aquilo é muito difícil. Missão quase impossível, né? Porém, não impossível. Quase. Mas enfim, rapaziada, deixe esse assunto aí, essa análise, para outro vídeo. Porque dessas três lutas, quero saber de vocês agora, rapaziada. Quais vocês acham que realmente os mexicanos têm mais chances, assim, né? De se manterem no topo? Quais vocês acham que não dá, vão entrar no rock? Comentem aí, quero saber de vocês, a opinião de vocês. Meu amigo, antes de fechar esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para você ser avisado sempre que eu fizer um vídeo novo, também, né? Dar aquela valorizada do trabalho aqui do amigo, que, pô, disposição máxima, rapaziada. Não vou deixar vocês sem vídeo. Então, custa nada, é de graça, dá essa moral aí. Meu amigo, vou até deixando aqui no final do vídeo a resenha que eu soltei ontem. Falei sobre o Fight Night que rolou no sábado. Josh Emmett e o Iria Topura. Comentei um pouquinho lá sobre as lutas e também, né? Da má performance do Brasil nesse UFC. Então, se você quer saber sobre esse assunto, clica lá, dá uma conferida. Vou ficando por aqui hoje, um grande abraço e até a próxima.